O navio que viajava da China para o Brasil e encalhou no fim de julho nos recifes de Pontesni, na costa sudeste das Ilhas Maurício, se partiu em dois neste sábado depois de vazar 800 toneladas de petróleo. Os voluntários que estavam colocando barreiras na água já não podem se aproximar da área. O governo decretou como área proibida e pediu que parassem as atividades de limpeza. Segundo a imprensa local, as equipes de resgate trabalham em alto mar para arrastar pouco a pouco a proa com a ajuda de três rebocadores, tarefa que tem sido dificultada pelas fortes ondas. No momento do acidente, o MV Oacaxio não transportava carga. Levava 200 toneladas de diesel e 3.800 toneladas de combustível para consumo próprio. A tripulação de 20 pessoas foi evacuada.